Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Alea, tudo tranquilo? Meus amigos, neste vídeo eu quero trazer para vocês aqui uma descoberta que aconteceu aqui no nosso canal. Então antes de tudo a gente já dedica toda a honra e glória ao nosso Criador, porque galera é uma descoberta grande. Então antes de mostrar aqui para vocês do que se trata, eu quero contar para vocês aqui uma pequena história que aconteceu ontem. Ontem porque eu estou gravando esse vídeo aqui a 1h33 da madrugada e você já vai entender porque eu estou gravando nesse horário. Então ontem quando foi umas 10h e pouquinho da noite, eu liguei para o Gabriel Donato, todo mundo conhece ele, um excelente terraplanista. E um forte abraço Gabriel, tamo junto meu irmão. E assim, a gente conversamos ali sobre vários temas da terra plana e surgiu o assunto que ontem ia acontecer um eclipse na terra plana, o Gabriel me falou. E eu falei para ele, Gabriel, a gente conversou sobre o eclipse e eu perdi a vergonha galera, porque às vezes o Criador passa o conhecimento para nós e a gente fica guardando aquilo ali, achando que é coisa da nossa cabeça. Como eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, vários terraplanistas também já receberam esse conhecimento do Criador. E a gente tem que perder essa timidez, achando que de repente é coisa da nossa cabeça, muitas vezes não. Às vezes é o Criador nos ensinando as coisas, nos mostrando a verdade. E eu perdi essa vergonha ontem com o Gabriel, eu falei, Gabriel, e se eu te falar que eu descobri o que causa os eclipses na terra plana? E eu falei para o Gabriel, e o Gabriel, cara, eu também já pensei nisso, cara. Eu também já achei que foi, eu também acho que é isso. E assim, galera, eu na frente do Gabriel até pedi perdão para o nosso Criador, porque eu já acreditei em outras coisas que não são coisas de Deus, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, vocês já vão entender, por exemplo, eu achava que o que causava os eclipses na terra plana eram dois orbes negros, Raul e Ketu, tá? Dois orbes negros, né? Um que causa o eclipse solar, outro que causa o eclipse lunar, né? Então, o orbe Raul causando o eclipse solar e o orbe Ketu, o lunar. Tanto é que esse orbe aqui, né? No estudo aí dessa... Dessa religião pagã aí, né? Ele é um orbe translúcido avermelhado, né? Então, ele causa também aí o eclipse lua de sangue. Mas não é uma coisa do nosso Criador. Não é, tá? Vocês já vão entender, não é. Então, ontem eu pedi perdão para o nosso Criador. E fui dormir, fui dormir, né? Fui dormir ali para as 10h30, quase 11h. E eu acordei agora há pouco, galera. Acordei agora há pouco com a resposta de como acontece o eclipse na terra plana. Possivelmente porque eu pedi perdão para o Criador, galera. Tá? Ele já tinha me mostrado, né? Um pouco. E agora, ele me mostrou realmente como acontece. Ele me deu a explicação. Ele tinha me falado o que era. E agora ele me deu a explicação porque eu pedi perdão para ele. Tá? Então, galera, isso aqui é um estudo que eles têm aí no hinduísmo, o povo indiano, né? Não é legal, tá? Então, vamos aqui para realmente o que acontece. Meus amigos, então, a gente tem aqui o eclipse lunar, certo? O eclipse lunar, né? Então, o que que eles falam? Que o eclipse lunar é uma sombra, né? Que provoca aí, né? O eclipse na lua, né? Então, são três tipos de eclipse, né? O total, parcial e o penumbral, né? Então, é uma sombra que eclipsa a lua. Uma sombra. Mas a gente sabe que não é a sombra da terra. Não é a sombra da terra. Porque a lua e o sol estão acima do plano terrestre. Como que a terra vai projetar uma sombra na lua? Impossível. Impossível. Todo mundo pode observar isso. Que a lua e o sol estão acima de nós. Esse negócio aí de dar voltinha na terra, isso é ilusão, cara. Isso é ficção científica. A terra é um plano estendido e a lua e o sol estão acima de nós. Isso é observável. Observação faz parte fundamental da ciência. Então, a gente sabe que está o sol e a lua acima de nós. E alguma coisa projeta uma sombra na lua. Interessante isso, hein, pessoal? Então, vamos aqui à nossa descoberta. Toda honra e glória ao nosso Criador. Galera, vocês já ouviram falar no trânsito de Mercúrio? Dá uma olhada aqui, né? Olha o que a pseudociência mostra. Um sol gigantesco, né? É o modelo deles, né? Um sol gigantesco, um sol friccional, um milhão de vezes a massa da Terra. Mas eles têm que mostrar que acontece o trânsito de Mercúrio e o trânsito de Vênus. Porque isso é observável. Então, muitos astrônomos amadores iam colocar eles contra a parede. Não, mas explica aí o trânsito de Mercúrio e Vênus. Daí, o que eles fazem? Eles explicam, mas de uma forma mentirosa. Mas eu vou mostrar para vocês aqui do que se trata o trânsito de Mercúrio. A gente tem Mercúrio passando na frente do Sol. Isso aqui é CGI, tá? Isso aqui é CGI. Estou usando as armas deles contra eles, tá, pessoal? Então, a gente tem Mercúrio passando na frente do Sol. Interessante, hein? Vamos ver aqui, ó. Interessante, que nem diz o professor Afonso. Agora nós temos o trânsito de Vênus. Trânsito de Vênus. Olha essa mensagem subliminar aqui, meus amigos. Olha o que a NASA colocou no começo desse vídeo para explicar o trânsito de Vênus. Olha isso. Eclipse. Um eclipse solar. Tá, ia, ia. Será que eles estão usando mensagem subliminar? Eu acho que sim, hein? Até vou ver de novo. Olha aqui. Olha aqui. Eclipse solar aí, ó. Causado por Vênus. Então, tá aí Vênus passando na frente do Sol. Famoso trânsito de Vênus. Beleza. Legal. Galera, se algo passa na frente do Sol, o que acontece? Um bloqueio da luz do Sol. Consequentemente, causa o que na Lua? Uma sombra. Agora, vamos colocar isso para a Terra plana, né? Então, nós temos aqui Mercúrio e Vênus passando na frente do Sol, cara. Tá? Mundo Terra plana. Você já entendeu tudo o que está acontecendo aqui nesse vídeo? Já caiu a ficha, né, meus amigos? Então, temos Mercúrio e Vênus passando na frente do Sol, bloqueando a luz do Sol. Causando o quê? Uma sombra na Lua. Eclipsando a Lua. Vamos aqui ao mapa da Terra plana. Né? Aqui, onde é que está? Aqui. Então, nós temos o Sol, né, em seu movimento helicoidal de 15 graus por hora. Se movimentando a 15 graus por hora. Agora, né, temos 24 horas no dia. 15 vezes 24, 360 graus do plano terrestre. Então, ele se movimenta a 15 graus por hora sobre nós. Agora, ele está no Trópico do Caranguejo, ou Trópico de Câncer, né? Porque é inverno para nós e verão aqui para o Norte. Ontem, eu estava observando a Lua com o Gabriel. Cara, a Lua está muito ao Sul para nós. Está muito ao Sul. Muito. Tá? E nós temos o quê? Mercúrio e Vênus transitando na frente do Sol, bloqueando a luz do Sol. A gente viu ali. Eclipsando a Lua, meus amigos. E eclipsando o Sol. Exatamente. Eu, para mim, isso que o Criador passou para mim, né? Cara, eu estou muito confortável para mim. Eu estou confortável com essa explicação. Mas você pode continuar pesquisando. Pode questionar. Tá? Você fique à vontade aí nos comentários. Comente. Mas, meus amigos, vocês notaram uma coisa? Será que, de repente, esses caras aqui, eles não observaram isso também? Mercúrio e Vênus na frente do Sol e falaram que eram dois orbes? Dois orbes negros? Dois orbes negros? Porque, quando ele passa na frente do Sol, ele fica negro. Olha aqui. Só que eles colocaram para a religião deles. E muita coisa do Globo vem do hinduísmo. O Bruno já explicou muitas vezes para nós. O modelinho ficcional do Globo é todo fundamentado nessas religiões pagãs. Né? Então, passa Vênus e Marte. Desculpe, Vênus, Mercúrio e Vênus na frente do Sol, bloqueando a luz do Sol. E acontecendo o quê? Um eclipse, meus amigos. Um eclipse da Lua. Né? Acho que está aqui. Causando a sombra na Lua. Meus amigos, o que vocês acham? Tá? Eu ontem eu pedi perdão para Deus porque tinha acreditado naquela história de Raul e Ketum antes, né? No passado. Até eu pedi perdão. Na frente do Gabriel eu pedi perdão para Deus. O telefone. Falei com Deus, Bah, Senhor, me perdoe por ter acreditado nisso. Né? E contei para o Gabriel o que realmente causava os eclipses. O Gabriel também já tinha pensado nisso, cara. Então, criador inspirando aí vários terraplanistas a mostrar a verdade, mostrando a verdade para nós. Então, se você já pensou nessa hipótese, comente aí também, tá? Então, a gente dedica aqui por essa descoberta, o primeiro canal que está trazendo esse conhecimento no YouTube. No YouTube Brasil e no YouTube Internacional. Então, a gente dedica aqui, né? Essa descoberta para a glória, toda a honra e glória ao nosso Criador. Certo, meus amigos? Então, comente aí o que você acha. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Aqui, a gente não pede dinheiro. A única coisa que a gente pede, a única ajuda que a gente pede é o like para fortalecer o canal. E você compartilhar os nossos conteúdos. Certo, meu amigo? Então, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!